E aí, e ela me olha com maldade, sexo, hidromassagem Me desculpa por duvete, eu te provoco de letra E ela anda bem, fode bem, louco, não tem um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de sangue E ela dança pelada, enquanto eu cargo o scan Ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a Fandó Não quer saber de nada, ela que cai e rebota Pede a hora de ir embora, só eu te passo o gosto Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Picadilha, ela veio com papo furado